Boa tarde galera da TV Pardal, estamos aqui com mais uma entrevista, mais uma reportagem para vocês e hoje estou aqui do lado de um grande amigo nosso, o seu José dos Prazeres e eu estou aqui para bater um papo com ele e para fazer algumas perguntas para ele e logo mais ele vai estar mostrando a propriedade aqui para nós Seu José, é um prazer tê-lo aqui na TV Pardal, é um prazer mesmo e Seu Zé, quanto tempo faz que o senhor mora aqui na nossa cidade de Guaraci? Ô filho, com certeza, eu mudei aqui fim de 2016 para 2017, quer dizer, está com um ano e pouquinho que eu estou aqui então gostaria sim, você é uma pessoa muito legal, muito contente e nós vamos mostrar aqui a propriedade não é minha, é da minha filha, mas eu que tomo conta então nós temos aqui embaixo uma parte que é o riacho, uma caixa d'água, nós vamos mostrar para ele a oportunidade então eu morava nessa época em Centenário do Sul, adonde que eu fui convivido mais de 5 anos aí mudei para cá e no momento estou aqui, na nossa região para o que der e vier, se aquilo que for possível É isso aí Seu Zé, Seu Zé, o senhor é natural de qual estado aí do Paraná ou é de outro estado? Você, qual cidade que o senhor nasceu? O meu público aí gostaria muito de saber Beleza, eu sou de Mirante do Paranapanema, estado de São Paulo nasci 29 do 4 de 56 e estou muito feliz que hoje estou nessa região aqui junto com a minha filha, com o meu genro e para dar o que vier, aquilo que for preciso É isso aí Seu Zé, eu quero agradecer ao senhor aí pela oportunidade de estar aqui mais uma vez da gente fazer uma gravação aí com o senhor a gente já esteve aqui outras vezes com dois repórter que na época eu tinha que era o nosso amigo Zé e o nosso amigo Jonas hoje eles não estão mais comigo, trabalhando mais comigo mas eu resolvi vir eu aqui para a gente bater um papo e eu gostaria Seu Zé, quero pedir a autorização do senhor para a gente dar uma descida ali na beira do rio para mostrar para o pessoal, para o meu público um pouco da propriedade e um pouco do fundo lá Com certeza, é a maior satisfação que eu tenho e o maior orgulho nós descemos sim, vou te mostrar lá o fim da chácara adonde que é o riacho, uma caixa d'água aqui no começo foi até fundamento aqui do antigo matador que hoje em dia não existe, que foi desapropriado mas com certeza nós vamos dar uma reta lá final para nós ver como é que foi o sistema e até agora como é que está acontecendo Beleza Seu Zé? Então a gente vai partir daqui vamos descer, atravessar a estrada aqui e vamos descer lá na beira do rio e eu vou filmar tudo aí para vocês o Seu Zé agora vai ser o nosso guia Vamos embora Seu Zé então? Com certeza, é a maior alegria e vamos lá filho Vamos embora então gente É isso aí galera da TV Pardal, já estamos aqui na beira da caixa d'água juntamente com o Seu José dos Prazeres Seu José, só um segundinho aí Seu José Seu José, essa caixa aí é a caixa que ela tem o que? Uma mina para cima dela? Ela tem uma mina aqui para cima dela que seria daqui a uns 25, 30 metros mais ou menos Então essa caixa aqui era o anterior do matador, o fundador matador que foi desativado aqui de primeiro Então ela faz parte aqui da nossa região aqui e dentro da nossa saca Só que a mina já pertence para o outro lado do vizinho que era lá mas liberando o código aqui, igualmente vocês estão vindo aqui Então vou levar o menino até ali, que é para ele filmar certinho Se ele quiser ir lá de onde que está também a caixa d'água vou filmar para ele lá de onde que é É isso aí Seu José, então vamos descer Seu José Vamos descer, vamos chegar perto dessa caixa d'água aí para mostrar para o pessoal aí Que é uma água, uma água muito boa né Nossa, que uma delícia, aqui todo mundo vem tomar banho, aqui todo mundo vem buscar água É a coisa mais linda do mundo, é uma água cristalina Que inclusive, nós usávamos ela de primeiro A tumba da comarvese também usou muito tempo aqui Mas daí nós tivemos que desativar porque aqui estava tendo muito roubo De primeiro roubando as instalações, a bomba d'água e tudo quanto é coisa Então, o futuro qual é que foi? Nós tivemos que desativar, cavar um poço anestesiano Mas deixamos ela aqui para a população usar a hora que quiser Pegar a vontade, tomar banho, levar e usar a donde que quiser Inclusive, está aqui, se quiser, vou mostrar a donde que é a nascente E sai ali da caixa d'água para vir para cá Para essa aqui, que é a nossa mina ali A geragem, o rio está aqui, para mostrar a vontade para eles De um outro para lá, já pertence para lá Para cá é nosso, para lá já é de outra propriedade É isso aí, seu Zé, quero agradecer muito o senhor aí Por ter trazido eu mais uma vez aqui para filmar E eu vou mostrar para os meus telespectadores Um pouquinho aqui do local aqui, seu Zé Vou mostrar aqui o lado de cá, aqui para o pessoal Vou mostrar o rio, o riacho Isso, o riacho que desce justamente na medida possível Que vem lá do buracão em Guarçapalô Que é a realidade aqui, olha, a coisa mais linda É isso aí, seu Zé A caixa d'água também está ali, a mina aliás, a mina, a caixa é aqui A mina Nós já vamos subir lá, seu Zé Seu Zé, que lugar bonito, seu Zé O lugar aqui é um lugar muito gostoso Lugar bonito Isso mesmo, seu Zé Olha só que lugar bonito Aqui, desse lado aqui, inclusive tem uma travessia aqui Que sai lá na Marçal Veica Catuma vem de lá para cá, toma banho aqui Busca água aqui todos os dias Aqui com nós aqui Então eles ainda falam, mas nós pode vir Opa, mas é vontade de água Nós mora em cima da água A água que Deus deu para nós Com certeza Não vai faltar nunca para nós É isso aí, seu Zé Ô seu Zé, essa caixa d'água aqui, seu Zé Essa caixa d'água aqui A gente veio aqui numa outra oportunidade Certo E teve um comentário aí Que podia ter uma cobra aqui dentro Uma sucuri Por causa do barulho que o pessoal escutava aqui E inclusive, no outro vídeo que a gente fez Teve uns telespectadores nossos aí Que falou assim Mas será que tem? Eu falei, bom, eu não sei Eu vou perguntar de novo para o seu Zé dos Prazeres Seu Zé O senhor acha que tem algum bicho aí Dentro dessa caixa d'água? Não filho, é o seguinte Pela informação que ele tinha dado para mim Ele deu uma informação errada A única coisa que tem nessa caixa d'água Ela fica boboiando aqui Segundo o meu genio já falou para mim Através de um suspiro que tem ali do coisa E tem dois peixes A coisa mais bonita dentro dessa caixa Que é a coisa mais linda do mundo Então é a coisa que eu tenho o maior orgulho Que é sempre a gente vem Joga ração para ele Para ela estar aqui Então é só essas duas coisas Não tem nada de sucuri Então tem ali um reservatório A antiga bomba que tinha ali Então ela fica boboiando aqui Então naqueles casos Ficava fazendo aquele barulho Que inclusive eu sei que o rapaz está discutindo Mas nada disso Não É pelo contrário Aí tem dois peixinhos Que é a coisa mais linda Eles devem dar uns Seis quilos mais ou menos Cada um Disso Pela base que o rapaz me informou para mim Na era para que for usado Então inclusive ele falou da ração Então nós estamos tratando dele Então essa caixa aqui Na época eles queriam que tivesse ativado Aí o meu genio falou que não Deixasse aqui Então é uma coisa que para a semana mesmo Eu já vou dar outra limpada aqui Que eu sempre cuido daqui Vou dar uma limpada É o maior orgulho que eu tenho aqui Eu também uso para tomar banho Pego água aqui Inclusive essa água aqui Que quer ser mais gostosa Do que a água que Cavemos lá no poço Que tem 30 metros Que não precisa rar nem disso Mas pôr lá na roça Mas essa água aqui É uma água doce Que todo mundo em Guaracim Vem buscar aqui É o maior orgulho que nós temos É isso aí Então pessoal Foi esclarecido A caixa d'água Não tem Nenhuma cobra dentro O que tem aqui dentro São dois peixes O seu José acabou de dizer Que tem dois peixes aqui De aproximadamente Seis quilos cada um É isso aí Seu Zé Seu Zé Muito obrigado Por essa informação Seu Zé Vamos dar uma mostrada Lá na nascente Lá ou não? Vai na frente aí Seu Zé Que eu estou indo logo atrás Aqui mostrando Beleza Beleza Vamos Vai na frente aí Seu Zé É isso aí Galera da TV Pardal Você que está gostando Do vídeo Dê aquele like Aqui antigamente Tinha uma bomba Só ficou A casinha Aqui da bomba Foi desativada Em canação Sai daí Já mostrando Dá para nascente Aqui Tem a cachoeira A coisa mais linda Que está muito na cama Aqui ó Aí seu Zé Está falando Que tem uma cachoeira Logo ali em cima Vocês estão vendo Aqui a cachoeira Olha só Que cachoeira Que coisa mais linda Dê uma olhadinha Aqui pessoal Aqui no rio Descendo aqui Olha só Olha só O que eu encontrei Aqui ó Uma aranha Olha só Olha uma telha de aranha Olha só O tamanho dessa aranha Pessoal A gente tem que tomar cuidado O lugar aqui É meio Perigoso Tem que olhar bem Onde anda É isso aí Já pensou seu Zé Uma aranha dessa Caindo na cabeça Da gente Deus o livre Deus o livre Hein seu Zé Aqui também Outra caixinha Que está apropriada Que tem aqui Que antigamente Tinha um rodão aqui também Mas como robado Então nós resolveu Ir na caixa Que é A 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 É isso aí Chegamos na mina Né seu Zé Na mina Isso Com certeza Que é essa Que fornece A nossa caixa D'água Com mais de 20 mil litros De água Aí pessoal Da TV Perdal Dê uma olhadinha Aqui ó Debaixo desse Brasilite Aqui é onde Fica a mina Né seu Zé Com certeza É isso aí A encarnação Você pode ver Que está certinho Instruído Certinho Lá para a caixa D'água Seu Zé Mas o lugar Aqui é muito Bonito Hein seu Zé Graças a Deus Fio Aqui um Amor Aí seu Zé O lugar aqui É muito bonito Seu Zé Seu Zé Mais uma vez Vamos Vou agradecer O senhor E Vou agradecer O senhor Então vamos Vamos encerrar A reportagem Por aqui Seu Zé Eu creio Que a gente Já mostrou Tudo que a gente Tinha que mostrar Mostramos tudo O senhor tem Alguma consideração Final Algum agradecimento Se o senhor quiser Com certeza Obrigado Deus Por mais um dia E essa pessoa Que é você Que veio nos gravar E nos coisar Eu convido Com mais vezes Que tem a oportunidade De chegar aqui Que é o maior prazer Que eu tenho Com certeza Que o nosso Companheiro Ou companheira Vai gostar E se for preciso Volta aqui Que eu volto aqui Antigo Matador A caixinha Na casinha Como é que é A guarita Antiga guarita Isso Justamente Antiga guarita Aqui na beira da estrada Que eu visite aqui O menino É nosso companheiro Sempre ele passa por aqui Pra mim É o maior orgulho Que eu tenho Já conheço ele Porque ele falou pra mim Da família dele Que morou já há muito tempo Ali também E dos outros É o maior orgulho Que eu chego E se ele falar pra mim Vamos voltar aqui Uma, duas, três vezes Até Aonde que ele quiser Nós vamos voltar Que Deus abençoe todos E que tenham um bom fim de semana É isso aí Seu Zé Muito obrigado O senhor A vocês Meus telespectadores Da TV Pardal Aquele abraço A todos Vou ficando por aqui Com mais uma Reportagem pra vocês Mais uma entrevista Com o seu José dos Prazeres Aqui Diretamente De Guaraci Para a TV Pardal Tchau Seu Zé Obrigado Deus Por mais um dia Hoje Dia 1º de abril É o dia da medida Mas nós não temos Nada de medida Estamos contando aqui Porque a real é virada Feliz Páscoa pra todo mundo Eu que agradeço Em nome de Jesus